A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui pra trazer mais um louvor da parte de Deus Eu te convido a você fechar os teus olhos e meditar na letra desse louvor Deixa Deus falar contigo hoje Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender que tudo tem um propósito Deus não te dá a prova além do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho pra você contar A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Muitos verão que Deus abençoou você E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus vai fazer na tua vida Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender que tudo tem um propósito Deus não te dá a prova além do que tu possa suportar Cada deserto Cada deserto é mais um testemunho pra você contar A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você E assim que Deus vai fazer com a tua vida Vai ser lindo o testemunho E todos terão que ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida Deus te abençoe e até o próximo vídeo